hey sarx neste vídeo estou usando o rack para gloria gruby e descobrir se ela é uma bonita ou uma bonita ou duas, vamos lá, vamos lá, vamos lá e veja ele está gritando sim, o que é isso olá, meu nome é Maiku, bem-vindo de Jovota ao Maiku-niverse, se você é conhecido por aqui, shine bright, e se você já foi aqui antes, keep shining, o que nós fazemos neste canal é reagir a música internacional, artistas, performance, vídeos, e o que mais, tickles meu gosto, este vídeo foi sugerido por todos esses maravilhosos, e se você gostaria de sugerir um vídeo, be sure to like, comentar e subscrever, deixe-me saber o que você acha, e eu vou definitivamente a round 2 reacting to it, nós temos uma nova gloria gruby, essa música é chamada Dolly ou Bonakinha, e eu estou ansioso por isso, porque Bonakinha, Dolly, nós temos uma gloria gruby no canal há muito tempo, e eu espero que o vídeo seja fechado, é uma coisa de vermelha, nós podemos dançar e ouvir a gloria gruby, sultry voz, e eu quero começar, mas antes de fazer isso, be sure to ring the bell icon so that you get notified whenever I upload, porque Tuesdays for Friday is around 2, e sem nenhum adiós, vamos começar com o show! Se você quiser ver outro vídeo com o gloria gruby, eu fiz uma reação para Carol Baezin e gloria gruby em role, então veja isso, você vai gostar, eu estou feliz porque eu sei que vai haver cores brancas, porque a gloria gruby ama a cor, como eu amo a cor, não estou vestindo agora, mas, infelizmente, play play a cor, a gruby, play 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 é que isso significa dali oh tem caixas sim, sim, nós temos cores sim é realmente o o o o Sim O que é isso? sim o que é isso sim eu quero dizer você tem que assistir para essa bonita eu não sei o que eles estão dizendo, eu tentava ler a tradução, mas foi distraído, então eu só assisti o vídeo o que eu amei sobre isso? eu amei as pequenas brats da gloria groovê, foi muito legal, eu também gostei muito, muito gostei do um, eu gostei do beat sim, foi um pouco escuro, foi um foi sexy, foi sensual, havia uma gloria groovê naquele espécie com o braço como o braço e o dança vamos galera o dança, eu não posso fazer isso eu não posso descansar e sair eu também não posso fazer o meu baixo fazer isso mas eu realmente gostei desse vídeo eu gostaria de ver mais de gloria groovê claro, você sabe que eu gosto de gloria groovê eu gostei eu gostei de todos os vestidos eu gostei do verde, o que com o leite de patente ou o leite ou latex, e os grãos eu gostei muito de gloria no escuro muito rave, muito festivo da rua, muito Coachella eu gostei, gostei, gostei gostei, 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 gostei eu amei esse vídeo e eu amo fazer isso então se você quiser ver mais vídeos como esse be sure de like, comentar e inscrever me deixe saber o que você acha e eu definitivamente vou conseguir reagir também 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 ligar o ícone da bell para que você possa se inscrever que são dois dias de frio em torno de dois dois e em torno dois e mais importante fique positivo e brilhe porque somos todos estrangeiros na mesma galáxia muito obrigado por assistir tchau até mais bonachina ahhhh o 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